Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, hoje estou aqui trazendo mais esse vídeo para vocês e hoje eu vim falar sobre qual é a capacidade da memória do seu cachorro, do que ele consegue se lembrar quando você treina o seu cachorro, você pede a patinha para ele, ou pede para ele sentar ou até mesmo quando você não faz isso, ele oferece a patinha para você sem que você tenha pedido isso pode ser uma memória de curto prazo, quando ele lembra do que foi feito em um curto período de tempo em que ele se lembrou, acredita-se que cachorros tem memória curta e outros acreditam que tem a memória de longo prazo memória episódica, a capacidade de viajar dentro da sua própria memória, tempo e também se lembrar do detalhe daquele evento que aconteceu, dos sentidos que o cachorro consegue lembrar de você um período de tempo longo é através do cheiro e também através da voz cachorros são capazes de diferenciar cheiros de cada pessoa muitas das vezes o cachorro, ele esquece o antigo tutor, o antigo dono quando ele reencontra, leva cerca de alguns minutos para ele reconhecer o cachorro sabe distinguir uma pessoa boa de uma pessoa má a memória do cachorro é muito mais complexa, sendo composto por sensação auditiva, visual, alfativa e paladar todas essas sensações são amarzenadas na memória do cachorro, tanto memória de curto prazo e de longo prazo isso de acordo com cada animal para chegar a essa conclusão do cachorro se lembrar de um passado recente, passado episódico foi realizado um estudo conhecido como faça como eu faço foi utilizado alguns cachorros de diferentes raças e foram treinados para imitar alguma ação humana com esse resultado se obteve que cachorros treinados podem imitar a ação dos seus donos por um determinado longo de intervalo existe duas controvérsias aqueles que acreditam que o cachorro vive num presente eterno um estudo que diz que cachorros são capazes de lembrar de um passado recente mas é isso aí pessoal se você gostou do vídeo, deixa o like compartilha e se inscreva no canal e comenta do que você achou sobre o vídeo se quiser acrescentar algo, comenta aí também e até o nosso próximo vídeo